Esses três investigados que foram presos na data de hoje, eles procuravam vítimas que possuíam carros um pouco mais antigos, às vezes com alguns débitos de IPVA, às vezes carro que foi transferido para uma, duas, três pessoas e não foi alterado o nome no DETRAN. Eles achavam essas pessoas e depois montavam uma verdadeira operação policial, podemos dizer assim. Por isso até o nome da operação deflagrada hoje foi Falsos Policiais. E eles chegavam até essas vítimas, se identificavam como policiais civis, até como delegado, como agente, e diziam à vítima que o carro havia sido utilizado em algum crime, crimes graves, latrocínio, homicídio, sequestro, e que o carro seria prendido e levado para a delegacia, que era para a vítima procurar essa delegacia. E o grande modo desoperante dele é que eles não contavam que as vítimas fossem efetivamente procurar a delegacia. Por isso acredito até que eles agiram por muito tempo e outras vítimas existem. O doutor, mas quando a gente fala, só para a gente deixar bem claro, por isso que eu pedi para ir passando a imagem dos criminosos, esse pessoal realmente tem uma afinidade com o mundo da segurança pública, né? Porque tem até, parece que, policial reformado ali. Sim, desses três que foram presos preventivamente na operação de hoje, um é um policial militar reformado, o outro é vigilante penitenciário temporário, e o outro, ele é, digamos, um admirador da polícia. Ele tem arma, ele foi preso em outubro já, numa outra operação com arma, com o distintivo da polícia penal, com algema, e também com munição. Como hoje, o policial militar reformado foi preso com 82 munições em casa e um simulacro de arma de fogo. A gente mostrou esse caso que o senhor falou em outubro. Cidade Alerta mostrou esse falso policial que foi preso. E para o senhor ver, né? A partir do momento que eu sou um policial militar reformado, eu tenho a técnica operacional da polícia. Eu sei, basicamente, como abordar, como dar um baculejo, fazer uma situação parecer verdadeira, né, doutor? Exatamente. Eles tinham esse conhecimento, afinidade com armas, e eles se valiam disso para montar uma verdadeira operação policial e deixarem a vítima constrangida e de maneira que a vítima devolvia para eles o veículo. A gente está falando de quê? Esse golpe envolvendo esses falsos policiais. A gente tem um montante a dizer para o telespectador? Não, a gente tem a Associação Criminosa Armada e o grande sucesso do golpe deles, qual era? Era a vítima não procurar a delegacia. Nós conseguimos juntar a operação deles, por quê? Em fevereiro houve um caso e depois em outubro. Como não é um caso muito comum, pessoas se passarem por policiais civis utilizando armas, nós começamos a investigar e chegamos até ele. Inclusive agora, nessa de outubro, eles já monitorados, a gente descobriu que eles não queriam que as vítimas denunciassem. Por quê? Essa vítima denunciou e eles falaram entre eles, olha, o serviço deu errado, nós vamos ter que se desfazer do carro.